Oi, gente! Eu sou a Tata e hoje eu vim falar sobre um tema que vocês me pedem muito, mas muito, muito, muito mesmo! Beijo na boca! Ai, gente, sério, a gente fala muito aqui nesse canal sobre conquista. Ai, tu vai lá, se esforça, conquista pessoas, às vezes nem conquista, né? Mas, tipo assim, tem a oportunidade de dar um beijo na pessoa, de ficar com a pessoa ou de estar ficando com ela. Mas e aí? Só conquistar basta? Só ter oportunidade basta? Ou tem que ter um beijo bom? Então fica até o final que esse vídeo vai tirar todas as tuas dúvidas sobre beijo na boca. Até pra aquela pessoa que é super experiente, mas nunca parou pra pensar, será que o beijo bem? Esse vídeo tá valendo, tá bom? Ai, gente, lembrando que não existe regra, não existe um manual de como fazer. Cada beijo é um beijo, cada encontro de duas pessoas é diferente, tá bom? Então, assim, é só dicas de coisas que eu acho legal, que eu acho que podem ajudar muito vocês. E, na verdade, eu sei que vai, vai ajudar muito. Vamos ao checklist do que você deve fazer na hora do beijo. Vocês pedem muito isso, tá? Tem sim a gente a beijar, mas como eu vou ensinar vocês a beijar a gente. Como? Tem gente que fala que nunca deu o primeiro beijo, tem bastante pré-adolescente aí ou adolescente. Ou se você já for adulto e ainda não tiver dado o seu primeiro beijo, acontece, né? Vai saber, cada um é cada um. Então, eu vim aqui trazer algumas dicas pra vocês. Então, eu fiz em forma de checklist, pra tu lembrar. É claro que tu não vai precisar anotar isso, não faz isso. Imagina, chega lá pra beijar a menina, pra beijar o cara e aí tu pensa, Ih, será que eu tô cumprindo todos os requisitos que a Tata acha legal na hora do beijo? Pera aí, deixa eu pegar meu pergaminho com a lista aqui. Sim, sim, sim. Esqueci de fazer tal coisa. Pera aí, volta aqui, migo. Volta aqui pra mudar outro beijo. Não é assim, né? Então, faz assim, conecta aqui comigo, conectou comigo? Se tu prestar atenção em tudo que eu vou falar aqui, vai ser muito difícil tu errar na hora do beijo. Pode ser que o beijo de vocês não encaixe? Pode ser. Pode ser que não role a tal da química que eu falo tanto em vários outros vídeos? Pode ser. Mas, pelo menos, tu vai estar fazendo tudo direitinho, tu não vai fazer nada, tipo assim, que a pessoa fique... Meu Deus, acho que essa pessoa nunca beijou antes. Ninguém vai nem desconfiar que tu nunca beijou, ou então ninguém vai nem desconfiar que tu beijou mal a tua vida inteira. Vamos lá. O primeiro item dessa minha checklist... Checklist pra beijo é ótimo, né? O hálito, no caso, o mau hálito. Então, assim, ó. O teu hálito vem antes do beijo. Vem antes de tu estar indo em direção à pessoa, entendeu? Ninguém gosta, ninguém gosta de beijar alguém com mau hálito. E se tu tiver com mau hálito, a pessoa vai sentir. Desculpa, não deixa nenhuma de tu beijar uma pessoa com mau hálito e a pessoa não sentir. Não deixa nenhuma de tu ter comido alguma coisa com gosto muito forte antes e a pessoa não sentir. Nosso nariz fica muito perto da nossa boca, tipo assim, muito perto. Um, dois centímetros na nossa boca, dependendo da pessoa. Só que a gente pode estar com o pior hálito do planeta. O nosso nariz não vai conseguir identificar esse cheiro. Ah, mas tem aquela técnica que tu lambe esse cheiro, não sei o que. Tá, mas é porque daí tu transferiu da tua boca pra tua mão. Agora, o cheiro da tua boca, o teu nariz não é capaz de sentir. É tipo aquela coisa de quando tá com a gente, quando a coisa é interna, a gente não consegue ter a percepção, né? A gente tem que olhar de fora da situação pra poder ter a real percepção da coisa. É tipo isso. Então, o número um dessa lista essencial é o lance do hálito, cara. Cuida, sei lá, vai lá, faz um checho, um gargarejo, chupa uma bala, um chiclete qualquer. Qualquer coisa pra garantir que teu hálito tá legal. Beleza? Beleza. Então, essa é a primeira coisa da nossa checklist. Por quê? Porque ela vem antes do beijo. Agora, a segunda coisa é ali no momento. Mas ainda não tô falando do beijo em si. Pra tu ver como o beijo, ele vai muito além do beijo. Muito além. Tem várias outras coisas que envolvem o beijo. No caso, eu tô falando da postura. É, a tua postura. Imagina, a menina tá aqui na tua frente, tá? Tô imaginando que vocês estão aqui, tá bom? Vou dar um beijo em vocês agora. A pessoa tá aqui. E aí, tu vai ficar com a postura toda errada, toda sem jeito, quase escorregando por um lado, pro outro, pra baixo, pra cima. Então, assim, a tua postura faz toda a diferença. A tua postura, ela tem que tá entrelaçada com a outra pessoa, mas não de um jeito que tu invada o espaço dela. Vocês têm que tá em sintonia, entendeu? Não só boca com boca, livre com língua. Vocês têm que tá em sintonia em relação à postura. Porque só de encaixar a postura, já é metade do caminho. Sabe aquela coisa que se falava muito há tempo atrás? Ai, o homem tem que ter pegada? A mulher também tem, gente. Independente de qualquer coisa, independente se for homem com homem, mulher com mulher, tanto faz. O homem, mulher, tem que ter aquele encaixe, aquela coisa. Então, tanto a mulher quanto o cara, ou igual eu falei, mulher com mulher, homem com homem, tanto faz. Tem que, entendeu? Tem que encaixar. Então, a tua postura é muito importante. O que eu diria, pra tu não ficar nem muito duro, nem muito, opa, ficou meio duplo sentido esse negócio, nem muito gessado, sabe assim? E também não ficar muito relaxado, muito relaxada, que daí fica uma coisa meio chata. Então, tenta se aproximar de um jeito sutil, de um jeito confortável e com firmeza. Então, a terceira coisa, agora a gente tá começando a adentrar ao beijo. A terceira coisa, na minha concepção, né, gente? Lembrando que isso é uma lista, é a minha concepção de beijos, modéstia à parte, na minha adolescência, antes de eu começar a namorar, sim, dei muitos beijos. A terceira coisa, na minha concepção, é antes de começar a beijar, entendeu? Eu encaixe nas duas bocas quando vai chegar. Minha dica, qual que é? Não vai de frente, né? Se for fazer assim, ó, vai bater nariz com nariz, vai bater, independente do tamanho do nariz, vai bater dente com dente. Se a pessoa tiver aparelho, vai bater aparelho, não existe chance da pessoa ir te beijar assim, ó, de frente e dá certo. Tem que rolar uma dobradinha percocinha aqui, né? Tem que rolar um lancezinho assim pro lado pra poder encaixar. Então tá, então vamos lá. Então tu já tá com o hálito, ok. Beleza? Beleza. Já tá ali na postura, show de bola, já encaixou, já tá legal. Aí tu vai chegar perto, chegou do jeito certo. Aí a gente vai pra quarta coisa, que é encostar os lábios. Encostou os lábios, não tem nem como eu te ensinar. Esquece esse lance de treinar em alguma coisa, não existe isso, não funciona. Porque nada é tão parecido com a boca humana quanto uma boca humana. Então tá, então aí tu chegou lá, né? Foi lábio com lábio, aí qual que é a próxima coisa que vai encostar? A língua. A língua é muito importante. Tu não vai deixar essa língua nem pra dentro, tipo assim, guardando a língua, que não é beijo técnico. Tu não vai deixar a língua dura. A língua dura é o pior dos mundos, tá? É o pior dos universos. Porque a ideia é ser o quê? A ideia do beijo. Qual que é a ideia do beijo? Se é a coisa agradável, se é a coisa gostosa, a língua dura tu vai estragar com tudo, né? Então tá, então a tua língua não vai estar pra dentro, a tua língua não vai estar dura e a tua língua não vai estar muito mole e babona. A quinta coisa, assim como a postura, é o movimento da cabeça. Ai, Tata, mas tu já não falou do movimento da cabeça? Uhum, falei. O que eu falei? Que tem que dar aquela curvadinha pro lado, né? Pra as cabeças se encaixarem. Só que tu não vai chegar e vai beijar a pessoa e vai ficar aqui 35 horas. Tem beijos que são rapidinhos, aí... Deu, acabou. Claro, não vai dar nem tempo de tu virar. Mas se o beijo for um pouco longo, tu beijou um, dois, três, quatro, sei lá, vira pro outro lado. Cuidado aqui, né? Dependendo do nariz, dependendo de alguma coisa, tem que dar uma afastadinha e virar pro outro lado. Isso que vai dar ritmo, entendeu? Como se fosse uma dança. Ninguém fica dançando tipo dois passinhos, sabe se tipo, sei lá, vai dançar qualquer dança. Nossa, foi muito antiga, agora foi pegar uma dança de exemplo, uma dança de quando eu era adolescente. Pera, enfim, tu não vai dançar uma dança aqui, tu vai só pra um lado. Tu vai pra um lado, tu vai pro outro, tu vai pra um lado, tu vai pro outro, tu vai pro outro, tu vai pro outro, tu vai pro outro. Tu vai pra um lado, dois pro outro. Então, no beijo é a mesma coisa. É como se fosse uma dança. É por isso que tem esse lance de encaixar, entendeu? A sexta dica é parecida com o que eu falei agora há pouco. Da língua mole. Lembra que eu falei, ah, não deixa a língua mole pra não babar muito? O problema da língua mole não é a língua mole. A língua mole é maravilhoso. Quanto mais soltinha e confortável e macia tiver a tua língua ali na hora do beijo, melhor, o problema é tu deixar ela mole a ponto de tu não conseguir segurar a tua babi babá. Tem coisa pior, não tem coisa pior do que babá. Eu tinha falado que não tem coisa pior do que língua dura, né? Também, mas babá também é horrível. Imagina se tu babá pra pessoa. Tem beijo que a pessoa sai tipo toda babada, né? É babada, não tem outra palavra. É babada, isso não é legal. A sétima coisa é muito importante também. São os olhos. Como eu disse, tu não vai beijar só com a boca e com a língua. Tu vai beijar com a tua postura, tu vai beijar com o teu hálito. Tudo é a dança ali. Parece complicado, mas não é, tá? Na hora vai tudo fluir, vai tudo dar certo. Calma, segura na mão do Deus e vai. Brincadeira. Brincadeira não, é sério. Vai dar tudo certo, tá? Relaxa. O lance dos olhos é muito sério. Não tem nada a ver de estar beijando a pessoa de olho aberto. Uma coisa que tu dá uma espiadinha aqui, né? Pra ver se ela já abriu o olho, pra ver como é que tá, pra ver se ela tá com a carinha de que tá gostando. Uma coisa é isso. Outra coisa é tu do nada abrir um olhão do nada, no meio do beijo. Imagina se a pessoa abre o olho de volta e te olha ali. Imagina que coisa estranha. Tu tá botando a língua na língua da pessoa e do nada os dois são muito estranhos. Tu não tiver intimidade com a pessoa, nossa, pior ainda. Então, assim, dá uma espiadinha de leve, só pra ver se tá rolando, se tá legal, mas assim, abrir o olho. Não, beijar de olho aberto, jamais. Isso tem tudo a ver com a próxima dica, que é sobre o ritmo. Tata, mas como que eu vou saber que o beijo acabou? Mas imagina se eu termino o beijo e a pessoa ainda tava beijando. Imagina se a pessoa já acabou, já cansou e eu ainda quero beijar. Cara, isso aí é igual uma dança. Você tem que ir vendo ali quando que a pessoa, não vendo com os olhos, mas sentindo quando que o negócio tá desacelerando. Vocês dois vão decidir juntos, entendeu? E se tu tiver com vontade de terminar o beijo antes, termina, não tem problema nenhum. Então, a nona dica tem tudo a ver com terminar o beijo. Olha aqui, olha pra mim. Dica de ouro, tá? Quando vai terminar o beijo, vai fazer o quê? Terminou o beijo, tava ali, blá 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 blá, e aí tu vai... Deu? Saiu? Sim? Do nada? Do nada? Não, cara, sai com calminha. Calminha, como que tu vai sair com calma? Tu vai, tipo, sei lá, tu pode passar o dente na boca. Deva, muito devagar, muito leve. Não vai, amor deus, besta da pessoa que você é terrível também. Pega o dente assim, ó, devagarinho e dá, tipo, uma arranhadinha na boca da pessoa. Hum, é uma boa dica, não é? Uma boa dica, não é? Onde que tem a ver a dica dele? É só eu mesmo, né? Só eu mesmo falar essas coisas que você... E a décima e última dica é, termina com um selinho. Eu acho muito amigável tu terminar o beijo com selinho, deu aquele beijão, hum, de língua, não sei o quê, finalizou com a mordidinha, que a tata falou. Vocês não vão lembrar de mim na hora do beijo, né? Por favor, esquece de mim, tá bom? Na hora do beijo, esquece de mim. Concentra na pessoa ali e relaxa. Na real, nem concentra, só deixa fluir. Já prestou atenção aqui no que eu falei, não prestou? Então tá, confia que teu subconsciente guardou tudo isso. Tu não vai fazer nada de errado, tá tudo certo. E como eu disse no início do vídeo, não existe uma coisa assim, ó, tem que ser assim. Às vezes tu pode fazer tudo ao contrário disso, isso é delicioso, é super legal pra vocês dois. Porque tudo depende da companhia, do quanto vocês estão conectados, do momento, do local, do clima que tá rolando aquele beijo. Tá bom? Foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem mais vídeos, eu vou deixar aqui uma playlist só de conquistas pra vocês verem. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Um beijo, tchau!